DJ Sandro Hood, DJ Sandro Hood, tocando mais uma pedra de destaque, e no comando, ele, DJ Sandro Hood, Sandro Hood, o destaque em pedra pedras. DJ Sandro Hood, o destaque em pedras do Brasil, Brasil, você está conectado na sequência do número 1 em pedras da cidade, DJ Sandro Hood. DJ Sandro Hood, DJ Sandro Hood, tocando mais uma pedra de destaque, e no comando, ele, DJ Sandro Hood, Sandro Hood, o destaque em pedras. DJ Sandro Hood, tocando mais uma pedra de destaque, e no comando, ele, DJ Sandro Hood, o destaque em pedras do Brasil, Você está conectado na sequência do número 1 em pedras da cidade, DJ Sandro Hood, Palvo Gland, aqui na Jamaica, Palvo Gland, aqui na Jamaica, Palvo Gland, aqui na Jamaica, Ele, DJ Sandro Hood, o destaque em pedras da cidade, e no comando, ele, DJ Sandro Hood, O destaque em pedras da cidade, e no comando, ele, DJ Sandro Hood, o destaque em pedras da cidade, Palvo Gland, aqui na Jamaica, Palvo Gland, aqui na Jamaica, Palvo Gland, aqui na Jamaica, Palvo Gland,